Então aqui pessoal, já vou deixar fazer o processo de vácuo, aí enquanto está evacuando, eu faço o acabamento da tubulação, certo? Eu faço a interligação, está a condensadora que está faltando, aí vai evacuando, eu vou dando esse acabamento, beleza? Eu vou trabalhando nessa parte aqui. Aí isso aqui pessoal, é uma ideia que eu peguei com o professor Luciano Freitas, os méritos vai para o professor aí, beleza? Beleza? Tubulação de 3 oitavos, fiz a brasagem na tubulação de 1 quarto, aí eu conectei aqui, que essa tubulação aqui, essa saída, a vazão dela é maior. Então o processo de vácuo é mais rápido, certo? Essa aqui é de 1 quarto, então o processo de vácuo aqui é mais lento, beleza? Beleza? Então serve como uma tubulação, conecto aqui no meio da tubulação aqui do meu manifold azul, que é o de serviço, né? Que vai medir aqui, só tem essa válvula aí, beleza? Então vai fazer o processo de vácuo, vai tirar todo o oxigênio de dentro dessa tubulação, toda a umidade, para o meu sistema ficar seco, ficar limpo, somente ter o líquido, o refrigerante e o óleo, beleza? Eu não preciso da água aí dentro, tá? Então fazendo isso, eu dou garantia que o compressor vai trabalhar por muito tempo, sem nenhum problema. Então, o processo de vácuo é assim, ó, faço a conexão aqui na minha bomba de vácuo, no centro do meu manifold, e aí o meu manifold azul, né, que é o de baixo, eu conecto na minha linha de serviço, né, que é a mesma linha de baixo. Então só tem ela nesse caso, só vai para ela, então o vácuo só vai ser aí. Então o vácuo vai ser nessa tubulação nova e toda a tubulação que está ali na evaporadora. O líquido refrigerante está guardado aqui dentro, beleza? Só vai ser liberado quando o vácuo estiver ok, beleza? Então é isso. Aí agora eu vou ligar a minha bomba de vácuo aqui, ó. Eu faço a abertura aqui do registro. Aí já começa a trabalhar, certo? Aí o vapor, já está tirando toda a umidade do sistema. Aí começa a trabalhar nessa escala negativa. Então o processo de vácuo é isso, é evacuar todo o oxigênio, a parte líquida, né, transformando ele em vapor e limpando o sistema, beleza? Então tá aí, pessoal, vai evacuar. Eu vou trabalhar no acabamento e daqui a pouco a gente volta. Agora é o seguinte, eu vou fechar aqui o meu relógio manifold. Fechar o registro dele, fecho. Aí eu desligo a bomba de vácuo. Estabilizou legal aí, pessoal. Eu posso liberar o fluido, beleza? Aí tem que acompanhar para ver se ele vai estabilizar. Bacana? Então é isso aí, esse ponteiro aqui, ó. Tem que permanecer aí, bacana? Então aqui, pessoal, ontem não deu para fazer o startup da máquina. Aí já que ficou tarde, aí eu deixei o manifold de um dia para o outro. Aí ele continua estável. Aí hoje eu vou fazer a liberação do fluido e o acompanhamento do startup da máquina, beleza? É uma Filco 24.000 BTU Eco Inverte, beleza? Então agora é só liberar o fluido e fazer o acompanhamento da máquina e o funcionamento dela, beleza? Então aqui, pessoal, acompanhando agora a máquina operando. Máquina super silenciosa. Show de bola essa marca da Filco. Então, pessoal, máquina em operação. Aparentemente está tudo ok. O desenho ali ficou legal também. E agora vem a questão de treinagem dela, beleza? Eu vou acompanhar o treino, fazer a proteção da caixinha ali para ficar legal o acabamento. Então aqui, pessoal, ela começou a treinar. Show de bola aqui, ó. Trenagem. Bacana? Começou a fazer a treinagem aí, né? É isso aí, pessoal. Mais uma foi para a conta. Valeu. Obrigado. Cada um de vocês é um forte abraço.